Eu falo que dinheiro não é propósito da vida de ninguém. Dinheiro é o meio, né? Ninguém nasceu pra pagar conta e ser infeliz aqui, né? Ter dívida, pagar conta, não, não é isso. A gente tem que se encontrar. Então, assim, todo mundo me pergunta, por que você investiu na parte de estética? Gente, a resposta é muito simples. Eu falo que ao mesmo tempo profunda, né? Pra gente ressignificar o mercado da estética. Fala, pessoal. Estamos de volta com o Painelcast no nosso terceiro episódio. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Esta é a Fabiola, nossa engenheira civil. E hoje nós estamos com uma antiga amiga, a Camila Maier, também engenheira civil. Camila, quer se apresentar rapidinho? Muito obrigada, meninos, pelo convite, Fabiola, Bruno. Tem muito tempo que a gente não se via. Mas, estou aqui à disposição pra gente bater um papo, matar a saudade. É interessante, né? Porque a Camila fazia parte do IARP Jovem, estava bastante ativa. Agora, deu uma diminuída. Vou puxar a orelha dela. Ah, virou empresária, né? Muitas preocupações. É a correria, a correria. A correria do dia a dia. Ká, conta mais. O porquê que você sumiu? Então. Porque esse tema, esse motivo, vai ser o tema do episódio de hoje. Vamos só dar uma retrocedida. Ao invés de você falar o porquê, conta um pouquinho do seu começo, que engenharia você fez, por que você escolheu. Se é presente, né? Se é presente. Pulei essa parte. Estou tão acostumada com a Camila, com essa conta tanto tempo, que pra mim vocês também já conhecem. Essa introdução é desnecessária, não. Não. Pra os outros, ah. É que a gente está em casa, né? Se é presente. Mas é bom falar, porque é a curiosidade de muita gente, né? Eu me formei em engenharia, mas até formar em engenharia, teve um longo começo, né? Então, tudo começou lá atrás, né? Na formação de técnico e edificações, quando eu fiz o Cefete, né? Em Araxá. E a minha dúvida, ah, e aí? Vou fazer arquitetura? Vou fazer engenharia? Então, assim, a minha rotina sempre foi muito corrida, né? Não diferente de agora. Então, eu sempre estudava ali das sete da manhã até as sete da noite. Então, quando eu resolvi fazer engenharia civil, eu me mudei pra Uberaba, né? Com 17 anos. E fui morar sozinha, aquela loucura de sempre. E comecei a fazer engenharia em um período só. E aí eu falei, gente, me sentia o quê? Uma inútil. Porque estudando, né? O dia inteiro naquela correria, eu falei, agora? Como é que vai ser? Então, fazendo engenharia civil no período da tarde, comecei a querer fazer matemática no período noturno. É. E aí eu falei, bom, vamos otimizar o tempo. É, maluca, né? Os professores falavam pra mim assim, mas por que você tá fazendo matemática? Já tem cálculo, né? É, você tem que ir na faculdade, você faz matemática em dois anos e tudo mais. Aí eu falei, bom, é pra ocupar o tempo, né? Mas aquilo ali, a minha rotina de correria, eu falei, bom, eu quero fazer um estágio. E aí veio a briga com o meu pai, né? Aí você fez engenharia, matemática e estágio? Não, era um ou outro, né? É, né? Então eu falei, agora não vai dar, porque fazer tudo a gente não faz nada. Aí onde foi a briga com o meu pai? Não, você tá aí pra estudar, você não vai trabalhar. Aí eu falei, vamos fazer um combinado? Ele, então, tá. Eu falei, olha, se a minha média cair menos de nove na faculdade, eu tranco a matemática e fico só com a engenharia e não trabalho. Aí, né, ele já conhece a filha que tem, aí ele falou, tá bom, mas aquele tá bom assim, sabe? Contrariado. É, contrariado. E assim foi, quando eu me mudei pra Uberaba, que eu consegui um estágio na área de engenharia civil, né, já comecei a trabalhar como tecnificações, na parte de fundações, coisa que eu nunca imaginava trabalhar na vida, falava, gente, isso é um bicho de sete cabeças, nunca vou dar conta de mexer com isso, né. Acabou que eu fiquei sete anos na área e acabei fazendo pós também nessa área. Enfim, aí eu tranquei a faculdade de matemática pra passar o curso de engenharia civil pra noite pra trabalhar durante o dia. E a média? Agora fiquei curioso, desculpa. O quê? A média não caiu. Caiu pra baixo de nove ou não? Consegui formar sem nenhuma DP, graças a Deus, mas foi puxado, né, aquela rotina de sete da manhã, sete da noite na faculdade, que hora que a gente estuda, né, o que você faz da meia-noite às seis, então, enfim. Então, de lá pra cá, quando eu me formei em engenharia civil, depois vieram as pós, né. E foi quando eu me mudei pra Ribeirão, formei em 2014, eu me mudei pra Ribeirão na pandemia, 2020, né. Então, desde a formatura, sempre trabalhei com engenharia, com arquitetura, em Uberaba, depois morei um tempo em Cuiabá também. retornando pra Uberaba, eu fiz a pós em Uberlândia. Quando eu me mudei pra Ribeirão, o meu profissional já tava todo voltado pra cá, né, pra Ribeirão Preto. Então, a pandemia, no ano de 2020, eu fiquei o ano todo aqui em Ribeirão, não conseguia, às vezes, ir pra Uberaba, porque no começo, né, viagem interestadual, tava tudo fechado e tal. Então, meu profissional foi voltando tudo pra Ribeirão, né. E, no começo de 2021, foi quando eu voltei, e mudei de vez pra Ribeirão, foi quando eu tive um insight, e falei, bom, vou investir em outras áreas, né, também. Já trabalhando com arquitetura, com engenharia civil, escritório, eu trouxe pra cá também. E aqui eu tenho os meus sócios, os na construtora. E a necessidade que eu tinha, na época eu falava assim, meu Deus, a gente não tem tempo pra nada, né. Então, eu resolvi investir na parte de estética, né, que sempre foi, assim, uma das áreas que eu sempre quis investir, na parte de alimentação, saúde e estética. Comecei pela estética, né. Que legal. E... Mas por que pela estética? Quando eu trabalhava em Uberaba, às vezes eu saio da construtora, nove horas da noite. E mulher, quer se arrumar, quer fazer as coisas, e muitas vezes você não quer fazer no final de semana isso, né. Então, eu falei assim, bom, não tem nenhum lugar aqui, né, que a gente consiga otimizar o tempo, e fazer tudo que eu gostaria de fazer. Ou você tem um salão, né, ou você tem um spa. Então, quando eu abri a, a Beauty, eu pensei o seguinte, vou otimizar o tempo de atendimento, né, é... atendendo de uma forma que a gente atenda com qualidade. Então, a gente tem desde os serviços básicos de salão, até os procedimentos estéticos e de spa também. E... não é um expresso, né, porque, por exemplo, lá em Uberaba, que eu não tinha tempo pra sair, fazer a unha, fechava nove horas da noite. E aí, que hora que eu ia fazer? No final de semana eu queria viajar, né, queria ver meus pais, que moravam em outra cidade. Aqui, eu pensei o seguinte, não, qual que é o diferencial? A gente fazer os atendimentos de forma simultânea. Então, você vai lá, você quer fazer um cabelo, você quer fazer uma unha, tem dois, três profissionais ao mesmo tempo, otimizando aquele tempo que você ficaria. Pra fazer, às vezes, um serviço, você faz dois ou três serviços. Então, tudo começou aí, daí pra frente. E fica aberto até depois das nove, ou não? Olha, dependendo da agenda fica, viu? Dependendo da agenda fica, eu já saí dez da noite, onze. Quando tem casamento, formatura, as meninas atendem até mais tarde, sim. Então, na segunda que a gente não abre. E teve alguma correlação entre a engenharia e isso? Você vê uma utilidade da engenharia no seu salão? A engenharia, eu falo que todo mundo deveria fazer. Engenharia, a gente é pra vida, né? Porque, assim, pra começar, quando eu abri, eu peguei uma casa abandonada. Tinha cinco anos que a casa tava fechada, abandonada mesmo. Tinha até, assim, caindo. Eu fiz toda uma estrutura, porque eu reformei a casa inteira, né? Desde a parte hidráulica, elétrica, pintura, telhado. E eu tinha um prazo pra fazer isso, porque como, é, já era final do ano, eu queria inaugurar antes do Natal, né? Eu queria inaugurar ali, né? No meio de dezembro. Então, eu peguei a casa no começo de dezembro, nós fizemos a reforma em onze dias, com equipe nova, porque os meninos estavam todos terminando obra, né? Em condomínio e tudo mais. É, a gente trabalhava domingo, trabalhava à noite. eu lembro a correria que foi. Exato. Exatamente. Eu falava, pelo amor de Deus, gente, eu preciso inaugurar esse negócio. Natal, a mulherada tem que ficar pronta. Então, a engenharia não foi nem só na reforma ali, né? Mas durante todos os processos, porque eu falo assim, se a gente não tem planejamento, em tudo, né? Em todas as áreas, pessoal, profissional, né? A gente se perde. Então, desde o começo, não só da parte de reforma, de construção, o tempo que a gente tinha, né? Porque eu tinha prazo pra inaugurar, foi muito assim, muito corrido, mas graças a Deus a gente conseguiu pra inauguração. E óbvio que depois foi, né? A gente foi otimizando e... Só sucesso. Aquela coisa, né? Dois anos depois que você consegue colocar um ar-condicionado na sua sala, né? Porque casa de ferreira, espeto de pau, né? Mas o restante tá tudo certo. Mas é interessante abordar essa sua experiência, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando formam engenharia, acham que tem que ser exclusivamente engenheiro. E hoje a gente tá vendo no mercado que não é necessariamente assim. Muita gente tá se encontrando em outras áreas além da engenharia. E a experiência que você trouxe é exatamente isso, né, Ká? Sim. É. A parte de estética... Até hoje muita gente me pergunta, né? Ai, o que você faz? Você é cabeleireira? Porque quem chega lá às vezes não sabe, né? Ai, arquiteto, engenheira, é o que, né? Mas eu falo que a engenharia, ela abre um leque de oportunidades, mas não só nessa parte de empreender, né? Porque não é só você fazer o que você gosta, né? Eu falo que dinheiro não é propósito da vida de ninguém. Dinheiro é o meio, né? Ninguém nasceu pra pagar conta e ser infeliz aqui, né? Ter dívida, pagar conta, não, não é isso. A gente tem que se encontrar. Então, assim, todo mundo me pergunta, por que você investiu na parte de estética? Gente, a resposta é muito simples, eu falo que ao mesmo tempo profunda, né? Pra gente ressignificar o mercado da estética, né? Qual que é a necessidade, tanto de mulheres, porque nós atendemos mulheres e homens, mas qual que é a necessidade desse público? Hoje, se eu te fizer uma pergunta, ai, Fá, vamos marcar um café? Você fala, ai, eu vou ver, eu não tenho tempo, ai, vou ver na minha agenda. Quando tem agenda, entendeu? Todo mundo fala, ai, tô na correria, tô naquela coisa. Não fala. Ai, não vou agendar, porque eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu pensei, meu Deus, é um, às vezes, né, acaba sendo um saco a gente ter que agendar e desmarcar, né, com o profissional, né, muitas pessoas preferem nem agendar, falar, eu mando mensagem, sabe? Então, qual que é a dor, né, o que que a gente resolve? Porque salão tem um monte, clínica de estética também tem um monte, né, o que que a gente consegue fazer pra minimizar isso? Vou te atender, ah, o que que você quer fazer? Você quer fazer uma unha? Ah, já vamos lavar seu cabelo, já sai pronto, entendeu? Então, às vezes, a cliente tá fazendo uma limpeza de pele, também já tem uma fazendo, então a gente otimiza esse tempo de atendimento. Mas é interessante você abordar essa questão da engenharia em outras profissões, né? Porque, assim, hoje a gente consegue ver que muitos engenheiros hoje trabalham em bancos. Muitos engenheiros hoje trabalham em outros lugares, não só na engenharia. Tem até uma matéria da Folha que a Dani tava mencionando com a gente, ela deve tá pulando de alegria ali, do engenheiro que virou suco. Engenheiro que virou suco. Que é um engenheiro mecânico que teve a... Foi na época que tava, o mercado de trabalho tava decaindo de... na questão de... como que eu posso dizer? De oportunidades e tudo mais, e ele resolveu montar uma lanchonete, a lanchonete chamava engenheiro que virou suco. E é interessante, assim, que ele foi a questão de não ter oportunidade no mercado de trabalho e ele teve que optar por outras áreas. E tem muita gente que ainda se vê sem opção. Hoje em dia. E eu vejo também uma questão, assim, que muitos que formam, às vezes, se sentem presos, parecendo assim, não posso tentar outras coisas. Eu tenho que tentar só na área, ficar lá batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. e a gente trouxe o Jaca aqui exatamente pra gente entender que também dá pra... pra até administrar duas carreiras, né? Tem essa dinâmica, né? É importante, porque às vezes... A faculdade, às vezes, eu acho que faz muito isso com a gente, né? Porque o mundo aqui fora é outra história, né? Assim, a vivência que a gente tem, a prática, a gente aprende mesmo. Eu falo que... Eu tive um grande exemplo na minha vida, que foi meu primeiro diretor, o Judásio. Pra mim, assim, ele foi uma das pessoas que me inspirou até hoje. Quando eu tinha lá, gente, 17 anos, que eu fui, ele fundou o curso de engenharia civil na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Então, ele já tinha, assim, 50 anos de engenharia. Quando eu fui fazer fundações com ele, eu falava, gente, isso é um bicho de sete cabeças, eu nunca vou saber mexer com isso. Mas ele confiava tanto em mim, não só pela... Por eu já ter, né? Um curso técnico ali. Mas tudo que eu aprendi de fundações com ele, eu não aprendi, às vezes, na faculdade, né? Fundações, acho que era a última matéria que a gente ia ver no último período, assim, da faculdade, né? Então, a gente fica muito ingestado, né? Pra que área que eu vou seguir? Ah, eu vou seguir na área de cálculo, na área de projetos. Então, a gente esquece de ver o leque de oportunidades que tem, né? no mercado, né? É engraçado, né? Porque você fala leque de oportunidades, eu só lembro do meu pai. Quando eu estava prestando faculdade, a Fabiola aqui, como uma boa geminiana, eu era indecisa. Gente, eu quis fazer biologia marinha, eu quis fazer arquitetura e fui parar na engenharia. Por quê? Porque meu pai falou, Fabiola, vamos lá. Biologia marinha, você vai querer fazer? Eu falei, vou. Ele falou, tá bom. Mas com o que que você quer trabalhar? tá preparada pra mudar pra uma cidade praiana? É. Calma, calma. Aí eu falei que eu queria trabalhar com golfinhos. Tipo, é o sonho de criança. Achava golfinho lindo e era golfinho. No primeiro, como chama quando a escola te leva pra... Excursão. Pra esses laboratórios. Não sei. Essa visita técnica. É, visita técnica. Hoje em dia, a gente chega na escola e não chama visita técnica. Fui pra um laboratório de biologia de dessecar um sapo. Gente, o nojo que eu tinha daquilo. Mudei de opinião na hora. Mudei. Aí eu queria fazer arquitetura, mas meu pai engenheiro mecânico, né? Aí você sabe como o engenheiro tenta puxar o outro engenheiro. Eu sei. Aí meu pai falou, olha, arquitetura, ok, acho top e tudo mais, mas engenharia vai te dar um leque um pouquinho maior que arquitetura. Por que você não faz engenharia? Se você não gostar, você entra depois da engenharia, você faz mais, eu acho que é dois ou três anos de faculdade na arquitetura. Ou mesmo assim, se você não gostar da engenharia, tem N oportunidades pra você trabalhar com curso público e tudo mais. Faz engenharia. Aí eu falei, ah, sabe de uma coisa? Se eu vou ter mais oportunidades, por que não? Fiz engenharia, estou aqui, a engenheira, influência do meu pai. Maravilha, são os dois. Mas e na engenharia agrônoma, tem muita gente trabalhando? Tem muita gente trabalhando tanto em banco quanto em outras áreas. Eu fica, o segredo dito, a Dani já sabia disso, eu queria ser engenheiro aeronáutico. E acabei terminando. Acho que a gente engenheira é tudo louco, né? Não, é tudo bem doido. E quando eu queria fazer, eu queria fazer ITA e naquela época, acho que 80% dos formados iam para bancos. Os que não seguiam carreira militar iam para bancos, porque todos os bancos iam lá e pegavam essas mentes brilhantes. Infelizmente, eu não era tão brilhante assim para entrar no início. Mas o Zé, tem muito a sua cara também, né? Tem não. E tem muita cara. Ele é revoltado até hoje. Brincadeira, sou feliz na minha agronomia. Mas o que eu acho interessante da Camila é que ela não simplesmente abandonou a engenharia, você continua tendo o seu negócio, você continua atuando na área, só resolveu diversificar as suas fontes de renda. Exatamente. Eu falo que assim, eu amo a parte de engenharia, a arquitetura também, mas eu falo que independente da área que a gente atua, só faz sentido se a gente traz alguma melhora na vida de outra pessoa. Entende? É solução de problemas. É, exatamente. A gente tem que deixar de ser problema e passar a ser solução. A estética não é superficial, é muito mais profunda, é um cuidado, quando, sabe, é você ir além. Gente, é tão gratificante as pessoas entram lá. Mas você também dá consultoria, não dá? Na parte de engenharia e arquitetura? Você dá pra muito aluno? Ou assim, recém-formado, que tá perdido, assim, o que eu faço da vida e é isso que eu quero? As consultorias, elas são só na parte dos softwares, né? Pra desenvolvimento dos projetos. Então, AutoCAD, que é o arroz com feijão. Quando eu tava aprendendo AutoCAD, eu também não sabia pra que lado eu queria ir. Não, vou te falar, eu fiz três cursos de AutoCAD, ou mais. O primeiro foi com o professor particular e eu falei, e foi a mesma coisa. Eu falei, gente, eu nunca vou saber me mexer nisso. Não, eu gostava do desafio. É, isso é fato. Eu gostava do desafio do AutoCAD, porque o professor que me ensinou, ele chegava assim, falava, eu duvido que você consegue. O meu, ele não dava. Mas quando fala assim, aí ele fala, ele liga o motor. Ele liga a chavinha. Ele dava coisa estilo, parecendo que era, eu acho que era mecânica. Era todo mundo com respeito. Eram os equipamentos e eu tinha que fazer o equipamento e eu ficava assim, cara. Aí ele falou, ninguém conseguiu fazer esse. Era onde você queria fazer. Mas você sabe que isso é uma das coisas que meus alunos falam, porque assim, hoje, qual que é a diferença? justamente por aí que eu, né, que eu falei, gente, deixa eu desmistificar isso daqui, porque, ai, vou fazer um curso de AutoCAD. Tem aluno que chega pra mim e já fala assim, ai, mas eu não quero ver peça mecânica não, viu? Já fala assim. Por quê? Qual que é a consultoria? É diferente de você fazer uma aula de turma. Então, vai ser, por exemplo, um curso específico pra você. Entendeu? É individualizado. Tudo bem, a primeira coisa que eu pergunto pro aluno é o quê? Qual que é o seu objetivo? Com o que você trabalha e por que você quer fazer o curso? Tem gente que senta na área da engenharia, arquitetura, agronomia, que já tentou fazer o curso de AutoCAD? Já, eu atendo muito. Ó, eu tenho alunos que estão entrando na faculdade até os alunos 70 a mais, por incrível que pareça. Ó, um novo, um novo, uma nova sugestão de podcast. Os alunos 70 a mais. 70 a mais. Não, vamos colocar uns 60. Aposentados mais. Ah, meu pai vai querer vir fazer o podcast. Sabe por quê? Eles falam assim, ah, eu quero aprender, eu quero fazer esse, desenho aqui pra ficar mais fácil, eu vou fazer um croquis pra passar na aula. Então assim, gente, as pessoas estão se reinventando. O meu pai tem 76 anos e até hoje, com mais de 50 e poucos anos, ele passou na segunda faculdade de área de automação no Cefete, fazendo cursinhos e assim, trabalhando o dia inteiro e sem estudar em casa. Meu pai fala hoje, engenharia, esse ano, engenharia civil. É um exemplo. Engenheiro mecânico, vai fazer o fez de civil. Ah lá, e eu falo assim, o curso, tanto na parte, né, que são as consultorias, AutoCAD, Lume ou SketchUp, ele é voltado praquilo que o aluno faz. Porque você concorda, o AutoCAD, principalmente, ele é uma plataforma genérica. Então ele serve tanto pros meninos da agronomia, quanto pra civil, arquitetura, mecânica, né, então, se você é arquiteta, eu não vou ficar dando peça mecânica, entendeu? O seu objetivo é desenvolvimento de, né, projetos arquitetônicos. Então a gente volta, é, a gente volta pra área do aluno. O que me prendeu no curso foi a peça, quando ele passava a planta, eu falava, meu Deus, aí vamos falar, é um saco. Que coisa chata, na hora que ele virava aquela peça que tinha aquele tanto de curva, de não sei o que, lá, lá, lá. Eu falava, agora sim. Mas eu acho que é por aí que os alunos falam, detesta AutoCAD. Nossa, a AutoCAD é um bicho de sete cabeças. Pode ser. Assim, ó, hoje tem muitos softwares que conseguem, né, otimizar e falar AutoCAD é ultrapassado. Gente, tudo depende. Depende pra que você trabalha, né? Tem um arquicado. Claro, tem softwares que são voltados praquilo que você, é, trabalha, praquilo que você desenvolve. Então se você desenvolve desde a parte arquitetônica até os projetos complementares, obviamente, o AutoCAD, ele vai ser, né, um básico ali pra você. Tem outros softwares que vão te complementar, né? Então não necessariamente o AutoCAD não vai servir. Aí a pessoa vai lá, mexe com o AutoCAD e volta a falar, não, mas eu preciso do AutoCAD porque é o arroz com feijão. Entendeu? Agora, eu vou ser chato, como sempre, vocês já me conhecem. Vamos voltar para o nosso assunto que não é AutoCAD. Ele não gosta de AutoCAD. Não, eu adoro. Eu fiz meu canhãozinho, tinha que tirar uma bola, mas a gente não veio falar de AutoCAD hoje. Nas suas consultorias, você tenta dar um start na pessoa ou acender essa chama para o empreendedorismo, já que você presta consultoria para diversas pessoas. Você acha que isso é um ponto importante para engenheiros ou todas essas outras áreas que você atua? Ou é uma coisa que fica meio de lado? Não, eu acho que assim, nós temos que ser grandes incentivadores de pessoas, sabe? Eu nunca, até assim, antes de abrir a building, eu nunca tinha pensado em mexer com nada de estética, né? Foi logo depois da pandemia que teve que eu tive esse insight, né? Então, eu converso muito com os alunos, né? Tem muito aluno que relata, ah, eu não estou conseguindo fazer isso, eu sempre quis fazer projeto e tudo mais. Eu falo para ele o seguinte, o que você gosta? O que você tem para... Porque eu falo, gente, dinheiro é consequência. Então, assim, empreender hoje, né, no Brasil, não é fácil. Exige muita coragem, eu estava pensando aqui, como que consegue dar essa virada de chave, né? Eu falo que assim, a gente tem duas dores, ou você tem, e você que escolhe, é a dor da disciplina, de você acordar todo dia e fazer, e a dor, né, da procrastinação. Ai, escolha a sua dor. Então, cada uma tem consequências, e ambas dependem da gente, não depende de mais ninguém. Então, assim, eu converso muito com a minha equipe, então, assim, até as meninas lá no espaço, a gente sempre faz uma reuniãozinha semanal, né, para colocar, né, eu falo que é conversa de valores, né? Então, a gente conversa muito sobre isso, sobre incentivar pessoas, porque, por exemplo, eu tenho desde manicure, cabeleireira, massagista, esteticista, né, então, independente da formação, faça o melhor naquilo que você está designado para fazer, entendeu? Independente do seu cargo, do que você ocupa, porque a partir dali, você vai começar a mudar. A manicure, ela tem um pouco de psicóloga, né? Tem um pouco. As psicólogas vão me bater, não posso falar isso. É com terapia, sem terapia, né? Mas é com terapia ou sem terapia hoje que a gente faz a unha, porque, nossa, você também, numa psicóloga, numa psicóloga, a psicóloga vai me matar. Uma psicóloga, você também faz a unha, não? Na manicure, você também trata os seus problemas. Não, mas você sabe que, de certa forma, isso é bom, porque a cliente fica lá, aí a gente fala, amor, vamos lavar o cabelo, vamos aproveitar para fazer uma hidratação nesse cabelo. Você vai lá, você muda a autoestima da pessoa, porque, assim, eu sei que, que hoje, muito necessário a psicologia, né? Que todos vão no psicólogo, eu indico para todo mundo, mas, uma das coisas também que ajuda a pessoa a se motivar, tá? É a estética, querendo ou não. Tem autoestima. Porque ajuda a subir a autoestima, principalmente a mulher, quando a mulher não está se sentindo bem com a sua autoestima, tudo decai. Então, precisa ter um pouco desse up, e às vezes a manicure está lá, fala, nossa, como sua unha está linda, não sei o que. Mudou o semblante da mulher, ela já sai ali pronta, ó o Bruno, ó o Bruno, me julgando, ó o Bruno, me julgando. Sem julgamento, mas Bruno, se ela não vai te falar, isento, totalmente isento. Mas o que você está falando faz todo sentido, porque assim, acabamos de passar, né, pelo dia das mães agora, recentemente, e, gente, o que teve de filho comprando combos e pacotes para presentear as mães, tá? Assim, é, e eu vou falar uma coisa, teve dia de filha e mãe juntas, elas vão lá, elas fazem os procedimentos, sabe, elas descansam, e falam, ai, vou passar o dia aqui, entende? Então, muda a autoestima. Mas vamos voltar ao tema, né, o Bruno, agora eu tô curioso, tô curioso. É que é muito tempo, né, agora você não vai puxar a minha orelha para voltar para o tema. Não, eu vou voltar para o tema, eu não vou puxar, eu só vou voltar. Como é que você consegue equilibrar, ou você equilibra, aonde você dedica mais tempo, na engenharia ou na build? Olha, puxou para o tema. É, e eu vou falar que assim, é um calcanhar de Aquiles isso, né, porque uma das coisas importantes, isso é até importante falar agora, eu tive um burnout ano passado, e eu fiquei dois meses usando colar cervical. Ah, eu tive um burnout e fiquei dois meses no spa. Vou te falar, casa de ferreira e espeto de pau, porque quantas, dá para contar nos dedos, às vezes, que eu deitei naquela maca para fazer massagem. Por isso que tem burnout, tá, velho? É, é uma loucura. Então, assim, depois disso, que eu consegui ter, encontrar aí esse equilíbrio, né, porque todo mundo fala, ah, o que é sucesso? Eu falo, olha, o sucesso é quando você realmente consegue ali, achar o equilíbrio entre saúde, corpo e mente, e a partir do momento que você tem resiliência com tudo, porque todos os dias a gente tem dores, entendeu? Então, assim, pegar aquelas dores, ah, mas será que num dia não vai acabar? Não, a gente não acaba. Você aprender a transmutar e ressignificar aquilo, é o que importa. Então, assim, como que eu faço hoje? De manhã, né, eu volto para a questão da engenharia, então a gente, né, todas as manhãs eu acordo, às vezes eu passo no escritório, vejo com os meninos o que precisa ser feito, né, de projeto, de dia anterior, como que estão as obras, porque depois que eu abri a Bíblia, eu não consegui mais acompanhar a obra. Então, os meus sócios sabiam que ia ser ali um ano, que já estão indo, já está indo para o terceiro, um ano acompanhar sem visitar a obra, então eu me dedicava a parte da manhã para a parte de engenharia e arquitetura e a parte da noite para a consultoria dos meus alunos e a partir das nove, dez horas da manhã eu conseguia estar lá no espaço para auxiliar as meninas. E a vida social? Zero. Ou menos um. A gente não precisa. Mas pergunta por que teve o Bernalte. A gente já... É, eu tirei. Ah, então, voltando. Eu não fiz nada. Exatamente. Voltando nessa questão do Bernalte. Quando, é... Gente, foi a coisa mais boba. Eu simplesmente cheguei do aniversário de uma amiga, estava na minha casa, eu virei para um lado, assim, ó, para pegar um copo de água. Simplesmente, eu virei, travei. Você sabe o que é travar tudo? Eu não mexia naquele momento ali, ó. Graças a Deus, né? Eu não mexia meus braços, eu não mexia minhas pernas, eu falei, e agora? O que que eu vou... Meu telefone é lá em cima da mesa. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Dermi. Não, eu não mexia. Você tem noção? Isso é muito sério. Quando ela chega na cama? Não, ali mesmo sem noção. Foi exatamente isso. Porque, assim, ó, subiu uma dor aqui, assim, ó, até a minha cabeça, que eu respirava, caiu uma lágrima. Eu falava, acabou. Agora acabou. Aí, beleza. Consegui ir para a minha cama, deitei. Deitei não, eu dormi sentada nesse dia. Dormi sentada. No outro dia de manhã, como se não fosse, sei lá, coincidência da vida, o meu terapeuta me mandou uma mensagem, que também ele é acupunturista. E aí, tá tudo bem com você? Não sei o quê. Eu falei assim, ai, senhor, graças a Deus. Eu falei, não, estou travada em cima da minha cama. Aí, ele falou, você tá em casa? Eu falei, tô. Ele foi na minha casa. Gente, ele me destravou com um monte de agulha nas minhas costas, assim, ó. Aí, eu comecei a voltar os movimentos. Bom, aí, né, fui um médico, liguei pra minha irmã, né, me socorrer na hora, enfim. E tomei injeção. Depois que eu tomei injeção, foi voltando. O médico falou pra mim, em pleno dezembro, vocês imaginam, Natal, a mulherada toda, agenda cheia, o médico falou, você não pode dirigir e nem trabalhar. Eu comecei a rir de nervoso, né? Aí, eu falei, impossível nesse final do ano. Impossível. Ah, bom, o que eu fiz? Vou dar mais uma injeção, eu paro em janeiro. Eu voltei, mas foi mais ou menos isso. Eu comecei, eu dirigi igual uma idosa, uma senhora, fui trabalhar todos os dias. Tinha que ir de Uber, olha a responsabilidade. Então, até pensei nisso, mas de Uber ia acabar sendo o pior. Eu ia pagar pra Uber. É. Porque, motorista, né? E ia acabar sendo o pior porque, assim, a gente sai com mala, você sai com laptop, aí vem as marmitas, você volta a alimentação, não sei o que. Bom, enfim, meu carro é... Nem queiram entrar. A minha casa é impecável, mas o meu carro... Enfim, é... E aí foi aquela correria toda, foi aonde eu falei, respondendo a sua pergunta, foi aonde eu falei, não, preciso ter qualidade de vida, né? Porque quando você tá ali, né, com engenharia, construtora, espaço de estética, e você tá ali no operacional, né, você precisa começar a delegar as coisas. então quando eu comecei a delegar mais pras meninas, né, dividir os setores, pra mim, foi muito mais, assim, é... Vamos falar, né, me sobrecarregava menos. Mas de uma forma, era uma maneira também de deixar as meninas, a empresa andar com as próprias pernas e elas também, Dar autonomia pra elas e conseguir, qual que era a palavra que a moça que a gente entrevistou no último episódio falava muito? Ai, meu Deus, é... É da autonomia, mas é pra dar, não é a gratificação, poxa, olha, assista o último episódio que tem um... Calma, eu vou lembrar. Eu vou lembrar, continua o papo aí que eu vou lembrar. Mas, quero fazer uma pergunta bem específica, na engenharia, você continua responsável pelas fundações? Não, fundações, eu trabalhei sete anos com fundações, fiz a minha, terminei a minha pós, graduação em Uberlândia, na parte de cálculo e fundações. Depois que eu terminei a pós, foi quando eu mudei pra Ribeirão. E aqui em Ribeirão, a gente só trabalha com obras, né, residenciais alto padrão e hoje, especificadamente, eu estou com projetos específicos. Então, qual que é a parte que entra o equilíbrio com a estética? Eu desenvolvo ambientes em um dia, em tempo recorde. Porque senão, não tem como fazer. Então, a parte de obra foi ficando ali de lado. Então, por exemplo, você tem um ambiente na sua casa, a gente vai lá, transforma e faz tudo em um dia, sabe? Só o projeto ou o ambiente já entrega pra ela? Execução junto também. Aí depende de cada cliente, né? Às vezes o cliente quer só o projeto, às vezes é uma reforma da casa inteira, então depende muito de agenda, né? Por exemplo. Mas você faz o... Pera. Você faz o projeto e a execução? Sim, mas só de ambiente. Obra do zero, não mais, porque me toma muito tempo. Tá, mas e a questão do CREA, das RTs e tudo mais? Porque pelo menos pra emissão de RT, você precisa de um dia pra pagamento? Não, mas aí é só transformação de ambiente, né? Então é só reforma, Mas dependendo do... Se for prédio, essas coisas, pra qualquer coisa que você vai mexer, eles pedem, né? Sim, a gente tem toda uma equipe, né? Porque eu não sou sozinha, né? A gente não faz nada sozinha, né? Então, assim, só museu, aí tem estagiário, tem arquiteto também envolvido, né? Tem toda a parte de execução do pessoal de obra e aí a documentação burocrática, obviamente, ela segue ali, né? Todo dia. Ah, não, eu digo isso porque existe uma burocracia necessária em alguns condomínios que exigem... Principalmente condomínios. E tem que exigir que tenha um engenheiro responsável que possua RT e tudo mais. Tô dizendo isso porque... Ah, eu vou ter que contextualizar. Você viu que teve uma obra agora em Sertãozinho? Porque a gente até reforça sobre essa responsabilidade. Que teve que evacuar um prédio que a moça contratou, não sei se arquiteto ou o que que contratou, o engenheiro, não sei, pra fazer uma reforma de troca de piso e tirou uma parede estrutural do prédio. Pois é, mas isso é uma das coisas que a gente mais encontra. Porque, assim, por exemplo, eu tenho clientes que falam assim, ah, eu quero mudar, ah, eu quero ampliar. Tudo bem. A primeira coisa que eu falo, preciso de todos os projetos. Né? Porque, gente, é igual o médico. Às vezes o seu cliente ele não entende isso. Mas o médico ele não vai te dar um laudo sem ver os exames. Mas aí você já perdeu um dia, dois dias porque o cliente não tem todos os projetos. Depende, amiga. Ah, muito raro. Depende. Não, mas você já chega pra fazer com tudo escolhido. Não é que você vai conversar com você hoje e te entregar hoje. Mas aí vai de você, profissional, saber se vai executar ou não. Porque o Lega é o seu cliente, não você, né? Então, por exemplo, o que eu falo? Olha, ah, você não tem os projetos, então eu não me responsabilizo. Entende? Então eu falo assim, ó, então dentro das possibilidades. Porque eu falo, nós, querendo ou não, formamos pra solucionar problemas. Então você tem que resolver aquilo dentro daquilo que você tem. Se você não tem o projeto, não tem como você laudar. Entende? Eu tive, exatamente, eu tive um cliente, essa, é, pouco tempo agora, né? A gente foi fazer uma ampliação, era uma sala e cozinha. Não tinha projeto estrutural. Não tinha projeto. Ah, quem fez? Ah, fiz com ajuda disso, pedreiro, sei o que. Aquela história que a gente sempre ouve, né? É, tudo bem. Ah, viga invertida. Aí começou. Então quando eu fui fazer a medição, o que que ele fez? Ele chamou o pessoal que executou, né? O pedreiro que executou. E ali eu tive um bate-papo com ele. Aí eu falei, bom, na porta da, da, da sala dela, existia um pilar no meio da garagem, que era a garagem do lado direito e a parte do jardim do lado esquerdo. A gente já imagina o esqueleto, né? Mas não dá pra se supor numa obra de reforma. A gente precisa, né? De documentação. Então eu falei assim, vamos trabalhar dentro do que a gente tem, né? Porque assim, a gente sair, né, demolindo sem você saber exatamente o que tem ali e o que não tem é uma responsabilidade que eu não... Você sabe que existe até uma história de um... Inclusive foi até meu primeiro diretor que contou. De um engenheiro, né? Que ele... Que confiou no cliente. Exatamente. Que confiou no cliente e o juiz simplesmente virou pra ele e falou, mas quem que é o técnico? A responsabilidade é sua, exatamente. Entendeu? Então assim, a gente enquanto profissional, a gente não pode, né, andar desamparado com as nossas responsabilidades. Eu acho que é isso. Pessoal, como sempre, o papo tá bom, mas sempre tem um término, né? E nós chegamos próximos a ele. E não vou poder deixar terminar esse episódio sem falar, mas você é polêmica, hein? Pelo amor de Deus. Mas qual que foi a polêmica? Nenhuma, 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 nenhuma. Eu acho que ele... A Fabiola gosta. Ele gosta de pegar no meu pé. A Fabiola gosta, ele gosta. A Fabiola vai viajar, gente. É difícil. Vou entrar de férias. É pra alegria ou tristeza do Bruno? Os dois. Os dois. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, lógico. Vou dar folga pra ele no podcast. Mas eu espero vocês lá na Bruna pra conhecer, tá? Pode deixar. Lógico. Quer fazer o seu finalmente? Quer terminar? Gente, eu quero agradecer vocês, obviamente, pelo convite. Estarei disposta, porque eu adorei o papo, rever vocês também. Prazer. Foi demais. E vamos continuar. Vamos sim. Com toda certeza do mundo. Obrigada, Fá. E por favor, tá? Passa pelo menos uns dois, três dias lá na Beurie com a gente. Ai, meu Deus. Tem que ficar bastante tempo lá pra relaxar. É. Porque as buchas de engenharia e arquitetura eu vou jogar ali pra você. Vem pro time, e você ajuda a gente a resolver também. Meu Deus. A gente formou pra isso, né? Já faço pouca coisa, né, amiga? Não é fácil. Só viaja? Deve estar fazendo pouca coisa. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Não vale chutar debaixo da mesa. A gente chega lá um dia, calma. Dá tudo certo. Fá, quer terminar? Não, você pode terminar. Então, pessoal, muito obrigado por nos assistir, por nos ouvir. Ativa o sininho, dá o like, segue a gente. Estamos em todos os tocadores. Não esquece de seguir o arroba e arpe, o arroba painelcast e nos visitar na associação. Se você tiver algum tema, algo que você queira sugerir, também fique à vontade. YouTube, falou? Ah, a última vez falaram que eu não precisava mencionar todos, só todos os tocadores. Então, assista ou nos ouça em qualquer tocador de sua preferência. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto